Bendito louvado seja o Rosário de Maria, o Rosário de Maria, o Rosário de Maria. Obrigado a Dama do Samba. Rosário de Maria, bendito louvado seja o Rosário de Maria. A Magnólia, o Rosário de Maria, o Rosário de Maria. Foram me chamar, eu estou aqui o quem que há. Sorriso negro, imperiana, muito prazer. Ivone Lara, a joia rara, dama do samba Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Sorriso negro, nineriana, muito prazer Ivone Lara, a joia rara, dama do samba Sonho meu, estudar, formar e ser a lei Sonho meu, louco é quem não quer fazer o bem Sonho meu, o anjo deu carinho à caridade Cuidando sobre o novo olhar Olha com a força e a sede, renascendo a esperança Da loucura humana, o amor cobrando a insanidade Oi, alauxa, coraiei, oi, alauxa Caota a becetia, 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 focó Ensinamentos para o mundo melhor Oi, alauxa, coraiei, oi, alauxa Capadecer, tiê, tiê Entende vovô Ensinamentos para o mundo bem Pioneira Fim do samba a minha bandeira Resisti, mutei, venci Inspiração, mulher guerreira Mortei sonhos em fantasias Lindas elogias, cresci Eu me embalei Eu me embalei Da Magnólia, Brasil Eu me embalei Eu me embalei Da Magnólia, Brasil Eu me embalei Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Sorriso negro e queriana Muito prazer Vim do samba a joia rara Dama do samba Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Sorriso negro e queriana Muito prazer Ivone Lara A joia rara Dama do samba Sonho meu Sonho meu Estudar, formar e ser o rei Sonho meu Louco Louco e quem não quer fazer o rei Sonho meu O anjo deu pra minha caridade Vamos lá Vamos lá Olha como a flor se acende Renascendo a esperança Essa filha da loucura O amor Programa e ser o rei Olha a locha Olha a locha Causa desse Tietê, tietê, tietê Entrei de bom bom Ensina dentro para o mundo melhor Pio, treira Fiz o samba, a minha bandeira Tentei, tentei, tentei Respiração, mulher que meia Morrei, sonhos e fantasias Minhas melodias crescer Eu me embalei, eu me embalei Da Babilória Brasil, eu me embalei Eu me embalei, eu me embalei Da Babilória Brasil, eu me embalei Eu me embalei, eu me embalei Eu estou aqui, o que é que há? Sou risco, medo, imperiável Muito prazer Ivone Lara, a joia rara Eu me embalei, eu me embalei Eu estou aqui, o que é que há? Sou risco, medo, imperiável Muito prazer Ivone Lara, a joia rara Da Babilória Brasil, eu me embalei Sou risco, medo, imperiável Sou risco, medo, imperiável Vem na pressão, hein?